Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Boa noite, né? Porque eu sempre posto esse vídeo à noite Então boa noite pra vocês que estão me vendo aí no Brasil agora à noite e bom dia pra quem vai ver no outro dia de manhã ou à tarde Bom, já estou aqui em Portugal, então já cheguei, estou aqui em Portimão, que é extremo sul aqui de Portugal Resolver vir aqui pro sul de Portugal porque ainda está um pouquinho frio Mas aqui já está mais quentinho do que o norte do país, ainda está mais frio, né? Lá pra cima Então eu falei, bom, vou voltar, vou ficar então no sul de Portugal até pra conhecer porque eu não conheci essa região aqui E faz dois dias que eu cheguei, estou apaixonada por Portimão, uma cidade fantástica Ela tem aproximadamente de população local, 50 mil habitantes, sendo que o Algarve todo aqui do sul de Portugal Ele chega aí a um milhão de habitantes em época de temporada, que são pessoas que vêm aqui de Lisboa e de outras regiões do país Pra passar as férias aqui no verão Então logo já vai estar começando, já tem bastante gente aqui na cidade Mas ainda não está aí o auge do turismo, né? Que é nessa região aqui que é o verão Eu particularmente não gosto de locais muito cheios, então vou aproveitar agora essa época aqui Que está começando a esquentar, que está um sol lindo hoje por sinal E vou ficar aqui até... vamos ver aí até quando que eu vou ficar por aqui, né? Então hoje eu vou fazer, vim falar pra vocês como que vai ser agora o canal Porque eu pensei bastante aí, eu tinha falado que eu não ia mais filmar Portugal Porque tinha um monte de gente aí que vinha aí tormentar a minha cabeça Mas eu dei uma descansada aí do canal, acabei também mudando algumas coisas aí dentro de mim E não acho justo realmente aí que os inocentes paguem pelos culpados Até porque Portugal é o país que eu vivo e eu amo esse país aqui É muito bonito pra não filmar esse país aqui por causa de uma meia dúzia de gente que não tem limite Então eu vou sim continuar filmando Portugal, até pra essas pessoas que gostam de mim Que tem acompanhado aí a minha trajetória de vida Vou continuar filmando Portugal sim, porque é um país fantástico, que eu amo de paixão E não acho justo não filmar as belezas que tem aqui pra vocês Então nós vamos filmar, vou fazer portimão aqui, vou filmar É claro que vou continuar ainda nesse ritmo mais tranquilo aqui De três vezes por semana aí Até pra que eu possa eu mesma curtir também, ter a minha vida própria, estudar Fazer algumas coisas pra mim também, como eu tenho feito aí Não só fiz aqui antes de ir embora, como também fiz lá no Brasil De tá fazendo com menos frequência os vídeos Mas vou sim continuar filmando Portugal E hoje nós vamos continuar, eu vim falar essas coisinhas pra vocês E vou fazer também aqui então o tour pelo apartamento que eu tô Uma graça gente, consegui com preço fantástico Até porque fiz com antecedência também E eu dou bastante sorte, eu posso sim, eu sou uma pessoa bem suada Porque eu dou bastante sorte de conseguir coisas boas com preços bons também Tanto que esse apartamento aqui que eu paguei, acho que foi 500 e alguma coisa Que eu paguei, depois eu faço aí pra vocês quanto que eu paguei Eu vejo direitinho e faço um vídeo depois quanto que eu gastei esse mês aqui em Portimão Já tá o dobro do preço, né? O proprietário já subiu o preço porque já tá entrando o verão Então eles acabam tendo aí um lucro maior nessa época do ano mesmo E eu consegui pôr 500 e alguma coisa e depois eu vejo e passo pra vocês direitinho Então vamos lá conhecer aqui o apartamento que eu estou morando aqui em Portimão Vocês vão ver que graça que é Inclusive também, essas duas viagens que eu fiz aí em Curitiba e em Florianópolis Gente, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir fazer os custos direitinho pra vocês Porque o meu cartão de crédito foi clonado Eu sempre faço os meus gastos tudo em cartão Porque daí fica mais fácil pra eu ter o controle de quanto que eu tô gastando E quando eu cheguei no Brasil, meu cartão de crédito foi clonado Eu fiquei com medo de usar novamente o cartão porque eu tive que pedir pra gerente Foi um transtorno Ela teve que mandar pra mim pra Curitiba Minha conta não é de Curitiba, minha conta é do interior de São Paulo Então ela teve que mandar o cartão pra mim, pedir outro Foi um transtorno E eu fiquei com medo de usar o cartão novamente e clonarem de novo Sendo que esse cartão do Brasil eu uso pra fazer compra de passagens aéreas Compras no Airbnb para o Brasil Então várias coisas do Brasil eu uso o cartão de crédito de lá E daí quando eu chego aqui em Portugal eu uso o meu cartão daqui Então eu fiquei com medo depois que clonaram de usar novamente o cartão lá E fiz tudo à vista Eu ia sacando do banco e ia pagando à vista Então sinceramente eu nem sei quanto que foi o prejuízo lá nesses dois meses aí Fora a passagem que também eu acabei fazendo um cancelamento Estendi pra mais um mês Então paguei uma multa também Então dessa vez aí a minha despesa no Brasil foi bem complicadinha Foi bem salgadinha mesmo Mas se eu conseguir fazer um levantamento pelo menos mais ou menos Eu faço aí depois um vídeo falando quanto que eu gastei nesses dois meses no Brasil Mas aqui como eu já estou aqui em Portugal e já estou usando tudo com o meu cartão de crédito Até pra eu poder depois fazer o levantamento de quanto que eu tô gastando Até pra acompanhar mesmo quanto eu tô gastando Então eu já vou ter uma noção bem legal pra passar pra vocês depois E teve uma inscrita também aqui do canal Não vou lembrar o nome dela agora Me desculpe minha querida É que você falou pra eu fazer uma... experimentar pratos Eu sempre faço aqui um cozinha com a Malu É o almoço com a Malu que eu faço aqui de vez em quando também Na maioria das vezes eu não saio pra comer fora Eu sempre cozinho em casa Mas eu vou procurar os locais que tiver comida típica Vou almoçar e vou filmar pra vocês também Já teve alguns restaurantes que eu acabei indo também e filmando Mas realmente é poucas vezes que eu saio fora Mas se eu fizer uma comida típica também do local Eu filmo e mostro pra vocês também, tá legal? Bom, então vamos lá sem mais delongas Conhecer o meu apartamento aqui de Portimão E depois aí na medida que eu for saindo Eu vou filmando a cidade pra vocês também Então bora lá? Bom gente, então aqui é a porta de entrada Que tem o corredor aqui fora É um prédio com elevador, ó Tem o elevador ali na escada Aí entra aqui Tem a entrada aqui com o interfone, ó Esse carrinho aqui eu acabei comprando aqui ontem Que eu fui no supermercado E como eu não tenho carro Pra mim é tão prático Que ele custa baratinho Acho que eu paguei 9 euros esse carrinho aqui Eu comprei sempre no Pingo Doce Falei, ah, vou comprar um carrinho até pra eu poder fazer compra Extintor de incêndio, né? Porque alojamento local tem que ter Aí tem esse espelho grande aqui, olha Na entrada Aí eu lá de shortinho, ó Aí nós temos aqui esse Não sei como é que chama Esse chapeleiro aqui, né? Essa coisa que coloca bolsa aqui Muito bonitinho o apartamento Viu, gente? Bem, bem Claro, né? Um apartamento claro Aqui eu acho que é de colocar revistas Aí tem aqui a sala Esse daqui é um sofazinho cama É um apartamento de um quarto Sala, cozinha e banheiro Aqui é a sala de jantar Com esse armário aqui Olha, tem um ventiladorzinho aqui também No verão Ele não tem o ar-condicionado Mas é um apartamento bem fresquinho Olha que bonitinho, gente É um apartamento bem fresquinho Bem ventilado Tem essa Ó, televisão que eu nunca ligo, né? Vamos ver se dessa vez eu assisto alguma coisa na televisão Tudo detalhes, assim, de coisa marítima, né? Porque é praia aqui Olha que bonitinho É pintado Ah, não é pintado Achei que fosse pintado É um grudado aqui Um plastiquinho Aí aqui nós temos a internet Que eu não vivo sem internet, né? Depois nós temos esta área fantástica aqui Que pega esse sol gostoso aqui fora Eu sempre venho sentar aqui um pouquinho Eu sento aqui, ó E fico curtindo esse solzinho aqui Aqui é a rua de casa Uma rua bem tranquila Não passa carro Passa bem pouco o carro Aí aqui tem uma obra Mas não tem feito barulho também Graças a Deus Aqui não sei o que que é Que tem uns ar-condicionado E umas coisas, né? Aqui embaixo tem uma parte comercial E acima de mim Tem um ático Que é uma cobertura, né? Que fala Então esse ático aqui é bom Porque não faz Ninguém arrasta móvel em cima de mim Vocês sabem que eu tenho pavor dessas coisas, né? Então dei sorte até nisso Porque não tem ninguém em cima de mim aqui Pra arrastar móvel Olha, gente, que bonitinho, olha Bem decoradinho o apartamento Eu cheguei aqui Tinha um vinho me esperando Já um vinho alentejano Que eu já tomei também Olha, o senhorio aqui O proprietário do apartamento Aqui tem um armário Que se você quiser guardar suas coisas, né? Que no caso eu não uso pra nada É, o senhorio, o proprietário O host, né? Do apartamento Muito simpático Muito educado Deixou pra mim aqui esse vinho Deixou batatinha frita Deixou... É... Como chama? Aê! Deixou... Cafezinho expresso Pra eu tomar Aqui nós estamos na cozinha Olha, deixou aqui Um cafezinho expresso Pra eu fazer à tarde Muito, muito educado Muito gentil Olha, eu tô adorando Ó, micro-ondas Aqui tem os armários Da cozinha com pratos Aqui tem esquentador de pão Reloginho que tá errado Mas depois qualquer coisa Eu acerte bem que eu tenho Relógio lá Vamos ver aqui Que não temos nada Olha, isso aqui pra criança Quem vem com criança Pra dar comidinha pra criança, né? Completinho, gente Tem tudo, 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 tudo Essa taça aqui Eu que acabei comprando Que ele tinha essa daqui Mas era pequenininha E eu gosto de tomar meu vinho Na taça grande mesmo Daí eu comprei uma tacinha Lá no Pingo Doce E xícaras Tem tudo aqui Até lavei essa loucinha aqui Deixei ela secando aqui Mas falei Ah, já vou fazer pra eles Esse vídeo Do tour do apartamento Aqui meus petrechinhos Já trouxe aqui Meus colágeno Que eu tô tomando Ginkgo biloba Meu cafezinho Tem meus temperos Que eu faço A comidinha aqui, né? Já comprei Já deixei aqui Tem forno, olha Pra fazer assadinho Fogãozinho Vitrocerâmica, né? Temos tudo aqui, olha Pra fazer comida Aqui tem até O abridor de vinho Se bem que eu sempre trago O meu Porque tem casa Que não tem, né? Mas aí acabei abrindo O vinho com esse daqui Máquina de lavar roupa, né? Porque pra mim É muito importante Que eu fico sempre Um mês na casa Então eu tenho que ter Máquina de lavar Porque senão Pra mim é complicado Depois tem aqui A arinha de serviço Aqui Também bem legal Porque pega só A roupa seca Rapidinho aqui fora E também tem mais Um varalzinho aqui Caso precise Mais roupa, olha Tem mais um varal Que eu também já usei Ele Que eu já lavei Bastante roupa Aqui tem então Também outra vista De rua, olha Eu tô no segundo andar Olha Que gostoso esse lugar, gente Eu só tenho gratidão No meu coração, viu? Muita gratidão Porque Deus tem me abençoado Com a minha vida, viu? Então essa aqui é a cozinha Vou só fechar aqui Tá um pouco ventando ainda Tá um pouco friozinho Apesar de estar sol, né? Micro-ondas A maquininha de expresso Máquina de pão Que também quase que eu Não tenho comido pão Graças a Deus Tirei o pão Aqui bastante panela, ó Pra fazer minhas comidinhas Que eu gosto Tem travessa pra forno Tudo Ui Bem completo o apartamento, viu? Aqui tem a lixeirinha Essa parte aqui Pra separar Eu tô separando ali Eu ponho Lixo que não é lixo Reciclável, né? E aqui eu ponho Os lixos orgânicos Que depois eu levo Lá na lixeira maior Essa aqui é geladeira enorme Olha que geladeirona boa O meu vinho Que eu ganhei dele Eu já tomei Mais da metade Da garrafa do vinho Comprei já Umas coisinhas Pra fazer comida Não tem tupperware Mas não tem importância Só essas duas aqui Eu só uso um dia Só Depois eu já desocupo A panela E é isso Aqui a cozinha Então Bem completinha Exaustor Pra fazer a Chupar gordura Muito gostosa Bem funcional A cozinha Apesar de ser pequena É uma cozinha boa E como eu estou E como eu estou sozinha Então não tem porquê Coisas muito grandes Também Aqui gente O banheiro Eu só vou ligar Uma luz Vai ficar um pouquinho Escuro Mas se não Fica ligando Fica aquele barulhinho Do exaustorzinho Ali E acaba Interferindo No vídeo Tá O banheiro Aqui ó Que belezinha De banheiro Também é um banheiro Pequeno Mas é um banheiro Que né Só pra mim Então também É bem tranquilo É um banheiro Funcional Também né Tem uma pia boa Aqui olha Tem o espelho Grande E também Tem aqui Se quiser fazer um Usar um secador De cabelo Que ele tem Aqui embaixo Também ó Opa Tem aqui O kit De primeiros Socorros E tem aqui Secador de cabelo Com bastante papel higiênico Que ele deixou Muito bem servido O apartamento Ele tem esse tapetinho Pra descer aqui Da banheira Né E o chuveirinho Que é típico Aqui de Portugal Aqui ó Chuveiro E o tapetinho Pra gente não escorregar lá Aí ele deixou Duas toalhas Uma eu tô usando Já coloquei lá Pra secar no varal E também duas de mão Aqui De rosto né Aqui Aí tem bastante local Pra você guardar As tuas coisas Aqui olha Espelho Bastante espelho Bem legal E agora o quarto Que também por sinal Está bagunçado né Que eu já deitei Já dormi na cama Tudo até Acabei puxando Só aqui Pra vocês verem É Nem forrei a cama direito Só puxei aqui o lençol Aqui eu deixo minha mala Que eu ainda não tirei tudo daqui Não organizei ainda Aqui um livro Que eu tô lendo Vou tentar ler Pelo menos né Porque sabe que eu sou um pouco preguiçosa né Aqui meu quarto é bem ensolarado Olha que gostoso Também tem aqui Uma Uma área aqui pra fora Olha que gostoso Olha isso gente Que presente de Deus Acordo de manhã com as gaivotas Cantando aqui Olha lá Tá ouvindo? Não vai dar pra pegar As cantando Acordo com as gaivotas Aqui Fora Adoro pássaros né Então acordo com as gaivotas Então aqui minha cama Que tem aqui os dois Criadinho mudo Pra Pra Acender a luzinha à noite Caso precise E é isso gente Esse é o apartamento então Que eu estou morando aqui Por um mês Depois tem aqui aquela parte Que a gente desce Pra fazer escurinho no quarto né Não sei o nome também E é isso gente Esse é o apartamento então Que eu vou estar morando aí Por um mês aqui em Em Portimão E vou fazer mais imagens Pra vocês então Aqui Da cidade pra vocês Tá legal? Bom gente Então o vídeo de hoje Foi esse Pra dizer que eu já cheguei Aqui na minha Segunda pátria né Que é Portugal Que eu amo de paixão Com pessoas fantásticas Também que eu já Conversei aqui lá No Pingo Doce Já fiz amizade Com uma senhora lá Já conversei bastante Então assim Pessoal aqui Maravilhoso também Amei de paixão Portimão E realmente assim Um lugar que vale a pena Conhecer também Bom espero que vocês Tenham gostado Da novidade né Que eu vou estar Voltando a filmar Portugal de novo Que eu não acho justo Não fazer Esse país tão maravilhoso Que a gente tem Aqui pra mostrar Não acho justo Deixar de filmar também E deixo um grande abraço Pra vocês aqui De Portimão Espero vocês aí No próximo vídeo Não esquece de deixar um like Caso você tenha gostado Do vídeo E também se inscrever Pra acompanhar aí As viagens Que eu vou fazer aqui Também por Portugal Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau